Bebeu água? Tá com sede? A pessoa tentando aqui fazer uma música de carnaval e não consegue lembrar de tanto tempo que ela não vai no carnaval e olha que eu pulava as quatro noites do carnaval. Gente, já parou pra pensar qual é o reflexo da energia do carnaval sobre você? Já parou pra pensar sobre carnaval e suruba energética? Ai, 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 Alina, o que que é isso? Quer entender? Então fica comigo que eu vou contar um pouquinho mais pra você pra você não cair de ingênuo nessa história toda não. Nossa, eu decidi fazer esse vídeo, tá? E trazer aqui carnaval e surubas energéticas. Fuja delas! Primeiro lugar, esse é um período, tá? Aonde nós sujamos muito o psiquismo do planeta Terra. Quando a gente emana tanta vibração que é uma vibração que vem da promiscuidade, é uma vibração baixa que vem de vícios, bebida, álcool, drogas, da deturpação, das perturbações que acontecem muito forte ali, do excesso, então, da sexualidade. E eu não sei se você sabe, mas cada ato sexual que você faz com alguém, essas pessoas, essas pessoas, eu fui logo pro plural, né? Tu viu um negócio desse? Essa pessoa, tu vê, falou em carnaval, já foi plural. Falou em carnaval, já foi assim em plural. Olha que louco isso, gente. Isso foi sem querer, tá? Quando você faz amor ou sexo, que na maioria das vezes no carnaval é sexo, né? Aquela apegação total. Quando você tá fazendo sexo com outra pessoa e vocês terminam esse ato, que às vezes podem levar segundos, meia hora, deixando esses detalhes sólidos de lado, né? O fato é que o resultado é que você fica com a energia dessa pessoa que você transou por 28 dias. 28 dias você permanece com a energia dessa pessoa que você transou. Imagina se você está aí trocando de parceiro ou de parceira várias vezes durante esse carnaval. Que suruba energética! E aí, depois que passa o carnaval, a pessoa fica mal. Ela não sabe quem mais jeito ela é e não sabe por quê. Eu estou aqui dizendo por quê. Porque ao redor de você tem um campo de energia, e esse campo de energia se chama aura. Não áurea. Áurea é minha vizinha, pelo amor de Deus. Aura! Esta aura tá recebendo todos esses fluidos. E ela tá poluída com esses fluidos. E isso, inclusive, impede você de enxergar com clareza. Vai levar praticamente um mês aí pra você se livrar dessa energia dessas pessoas que estão ao seu redor. Então, precisa muito cuidado você que tá aí me escutando. Se você gosta de pular carnaval. Não só o carnaval, porque a gente tá falando aqui as vésperas do carnaval. Mas, ah, você em alguma festa, saiba que quando você vai nesses lugares, a vibração que tem ali é coerente ao que se faz ali. E é como se fosse um carro, que você coloca ele dentro de um lugar fechado. Por exemplo, nós estamos aqui dentro de um estúdio, fechados. Se eu acendesse aqui e ligasse uma moto, fosse sair todo aquele gás carbônico, mas, cedo ou mais tarde, nós não conseguiríamos ficar aqui. Porque aquele gás carbônico, ele vai preenchendo esse ambiente e poluindo ele, até que a gente se sufoca e morre até aqui dentro. Então, no nosso dia a dia, nós também estamos fazendo a mesma coisa. Só que nós não limpamos a nossa energia. Nós não nos damos por conta que estamos, literalmente, nos intoxicando com essa energia em si. E se você não sabe, você acaba ficando aí de muito ingênuo nessa história toda. E acaba ficando muito mal depois. Então, este vídeo hoje aqui é um alerta para você não ficar ingênuo nas festas que você vai ir. Observa o que está acontecendo nesses locais e você vai saber, extra fisicamente, inclusive, o que está acontecendo também ali, que seus olhos físicos não alcançam. Ah, meu Deus, Aline, ficou com medo? É para ficar mesmo, porque às vezes, se você está num lugar onde rola um vício, que tipo de presença extra física vai estar ali? Te pergunto. O assunto é sério para você ficar atento. E quantas vezes nós somos pegos aí de lambuja porque nós não conhecemos. Então, além de uma soruba energética por troca de parceiro, você pode estar sendo estimulado por esses seres que estão ali para que você possa transar com o maior número de pessoas para que eles possam sorver essa energia de você e eles se sentirem também com prazer. Então, chupam você de canudinho e sentem o prazer daquele momento que para você vai ter efeitos e consequências, mas para eles é como se fosse um alimento. Então, existe uma soruba energética que permanece pela vibração e os fluidos que ficam um com o outro por 28 dias e se você está num lugar aonde justamente existe isso, extra fisicamente você vai ter esse estímulo. Imagina agora, então, trazendo uma nova situação, motel. Motel é o lugar aonde mais a energia está contaminada. Lembra do exemplo do escapamento que eu falei antes? Está contaminada e a presença de seres que gostam, viciados, que morreram por excesso, por motivos de fim, que estão ligados a sexo, estão lá e eles vão te estimular a fazer sexo. Então, fica atento. Se você é uma pessoa normal, o que é normal na sexualidade, né? Se é que dá para você dizer isso. Se você tem, você se conhece e sabe qual é o seu ritmo sexual e você está no meio dessas festas, tudo de repente começa a ficar aquele frenesia, aquela vontade louca de você, sabe? Então, começa a ficar atento se isso é vontade sua ou se é uma terceira situação te estimulando a fazer aquilo. Então, presta atenção, porque realmente isso é muito sério. Tão sério que eu fiz um curso de devolução espiritual na prática, eu tenho aqui para você o link, para que você possa acessar todas as informações e saber exatamente como isso atrapalha e interfere a tua energia, inclusive em termos de obsessões, e o quanto eles podem colocar larvas astrais em você, implantes, chips em você, nesses momentos. Então, a gente precisa perder a ingenuidade para começar a ficar mais atento e saber o que fazer e se defender nesses momentos. Por isso, se você ficou surpreso, isso aqui não é nada. Faz o curso de evolução espiritual na prática comigo, que está o link aqui embaixo, para que você comece a realmente entender como evoluir e por que essas informações não chegam nas mãos de todo mundo para dar esse próximo passo, tá bom? Nosso próximo encontro, nós vamos falar Por que que nós não podemos odiar o nosso... O nosso... é boa. Por que não é legal odiar o nosso ex? O que que isso tem de mensagem sublimar? Subliminar. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti